Saudações, meus amigos! E aí, como é que vão os senhores? Como vai a senhora? Como vai o senhor? É, meus amigos, infelizmente eu trago aqui a baila um assunto que pouco é comentado, mas é uma realidade, uma realidade posta. É possível, sim, que a criação do Aliança pelo Brasil não passe apenas de um sonho. E você vai entender exatamente porquê. Também vou comentar aqui com vocês a respeito do caso da meninazinha de 10 anos. Vou dar o meu parecer, o meu ponto de vista, já do meio do vídeo pra frente. Pois pronto, meus amigos, mas antes de nós prosseguirmos, Mauro vai fazer aquele pedido especial. Peço a vocês que entrem, acessem o link abaixo, tá aí na descrição e afixado no topo dos comentários. Quero que vocês aí se inscrevam, gostaria muito que vocês se inscrevessem e passassem a acompanhar o canal do nosso amigo Ravox Brasil, que foi alvo da busca e apreensão lá do STF. Lembra o negócio dos atos antidemocráticos, aquela fileragem toda? Pois pronto, ele foi, meus amigos, alvo. E o canal dele ainda tá tentando retomar, pois ele teve que ficar 15 dias sem gravar. Então é natural que o canal dê uma queda e eu peço a vocês que contribuam, colaborem aí e passem a assisti-lo, deem uma oportunidade ao nosso amigo. E você que já o acompanha, lembre, perdão, que Ravox já tá de vento em poupa, meu amigo. É isso aí. Então vamos começar. É o seguinte, não se preocupe. Tem a ver com o Roberto Jefferson, tem a ver com o PSL, tem a ver com outros partidos. Mas agora você vai entender absolutamente tudo. Eu vou começar aqui, veja aqui. O Bolsonaro, Bolsonaro põe em dúvida o projeto, a criação, o projeto pra criação do Aliança pelo Brasil e acabou recebendo algumas propostas, tá? Isso porque, meus amigos, vamos com calma. Open your mind, abra a sua mente antes de tomar qualquer conclusão, tirar qualquer conclusão aí precipitada. Veja bem. O Aliança pelo Brasil, conforme você pode ver aqui, ele tinha conseguido apenas 3% das assinaturas até julho. Agora, pelo que já dizem, já conseguiram 200 mil assinaturas. Entretanto, isso ainda tá dependendo do aval do Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. E você fala, mas Mauro, nós já tínhamos conseguido as 500 mil assinaturas e tudo. Acontece, meus amigos, meus nobres amigos. Quando nós temos assim uma campanha nesse sentido, sempre você tem que contar com elementos em um chamado esquerda. Então, inúmeras, milhares de assinaturas enviadas foram fraudadas. Enviaram o nome de gente morta. Enviaram o nome de gente que não existe. O CPF não bate com o nome. Tem gente que não tá mandando a terra. Então, vocês já imaginam a fuleragem que não foi feita pra poder embaçar esse projeto. Pois pronto. Então, é o seguinte. Há nove meses, o presidente da República, ele tá com a dificuldade de tirar o Aliança pelo Brasil do papel. De qualquer maneira, ele tenta, 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 tenta. E não consegue. Várias promessas foram feitas e tudo. Só que é o seguinte. Nós temos que observar, hoje, a situação política hoje tá confortável? Tá tranquila? Não tá tranquila, meus amigos. Não tá tranquila. Então, começaram algumas legendas a observar isso aí e procurar o presidente Bolsonaro. Certo? Dentre elas, como eu disse, o PTB, do Roberto Jefferson, e o PSL. O maior problema aqui tá ligado ao PSL. Se ele optar por votar ao PSL, vamos continuar apoiando de todo o coração, boy. Não tem conversa fuleirada, não. Mas, a minha preferência é que ele não fizesse isso. Por quê? Meus amigos, tem um ditado que diz o seguinte. O homem comum não sabe pra onde quer ir. O homem inteligente sabe onde quer chegar. E o homem genial sabe onde jamais deve retornar. E é por isso que eu digo a vocês. Pois bem, meus amigos. Então, toda essa situação tá embaçada da seguinte maneira. O PSL procurou, Bivazinho e tal, procurou. Bolsonaro e falou, macho, é o seguinte. Se você voltar ao PSL, conjuntamente com os deputados, vai ficar tudo no análise. Tudo tranquilo. Tudo lindo, belo e maravilhoso. Claro que algumas benéficas... Entenda, só antes de prosseguir, mas entenda que é imperioso que o governo, o presidente da república tem um partido. Porque sem partido, meu amigo, nós não temos participação em bancada, em direção de comissão, em liderança. Não tem minuto pra falar. São várias restrições políticas que o governo tá enfrentando. E isso dificulta muito o manobrar da política no Brasil. Pois pronto, meu amigo. Então você veja. Agora, o que me coisa aqui, me derra... Sabe o cheio da coisa? Pois é. O que é que é? Você vai ver agora o que é que é. Simplesmente o pedido, a proposta do Bivar, é o seguinte. Bolsonaro vai e volta ao PSL, lindo e maravilhoso, todo tchutchucão. Só que pra que isso aconteça, ele, o Bivar, partir do PSL, vai pegar e retirar, rever e retirar as 19 sanções. Que foram aquelas suspensões dos deputados do PSL, que estavam lá, mas eram da base bolsonarista. Lembra? Dentre elas, o Eduardo Bolsonaro, o Bia Kicis. Então uma vez suspensos, ele não ocupa nada, não faz nada, que nem um dois de paus lá parado, boy. Não faz absolutamente nada. Bem, então segure agora e venha comigo. Só que isso tem um custo muito caro. Qual é o valor? Qual o custo disso? Meus amigos, acreditem. Todos aqueles que assinaram pra abertura do Aliança pelo Brasil, terão que retirar, meus amigos, retirar a sua assinatura do pedido de abertura do partido Aliança pelo Brasil. Ou seja, vai pro sepulcro, vai acabar a história do Aliança pelo Brasil. Então por esse, dentre outros tantos motivos, é que eu prefiro muito mais que o presidente da república, o qual também se inclina nesse sentido, de atender o convite de Roberto Jefferson, pelo PTB, Partido Trabalhadores do Brasil. Por quê, Mauro? Por quê? Vai ser a segunda maior bancada, vai ter mais ação dentro do Congresso Nacional, vai ter liderança, vai ter tudo, vai ficar todo lindo, meu amigo, vai ser um tapa na pantera. O boy vai ficar, parece que vai fazer uma plástica, sai tudo ali pra escultura, sai todo lindão. Pois pronto, e Roberto Jefferson em nenhum momento tá exigindo que Bolsonaro desista do Aliança pelo Brasil, muito pelo contrário. Bob Jeff falou o seguinte, Bob Jeff disse, rapaz, é o seguinte, um ganha-ganha, você vem, eu ganho, você também vai ganhar. Então, pela transparência dele, aonde ele quer chegar, o que ele quer fazer, ademais, ele propõe apoio incondicional da legenda pelo governo. Independentemente do presidente da república aceitar o convite dele ou não, coisa que o PSL não fez na primeira oportunidade e não se comprometeu mesmo, a fazer agora. Então, meu amigo, cachorro mortido por cobra, você sabe, né? Termino ditado mentalmente. Então, ah, mas Mauro, nós tínhamos aquele problema lá atrás e tudo, aquele negócio todo, né, com o Bob Jeff, ele é uma raposa velha, todo mundo sabe quem é Roberto Jefferson. Ninguém é retardamental, ninguém é doido, não. Todo mundo sabe quem é Roberto Jefferson. Só que uma coisa que, pelo menos até então, o Roberto Jefferson tem, é palavra, ele tem cumprido tudo, tem lutado pelo governo. Mauro, ele quer eleger a filha dele? Sim! Que ele queira eleger o governo de São Paulo em 2022, isso aí é consequência. Do jeito que tá, não dá, boy, pra continuar. Mas, Mauro, ele teve aquela treta com o Paim e tudo, teve. Ele ofendeu, inclusive, a todos nós, dizendo que a militância cibernética causava uma ruptura, todos nós, causávamos uma ruptura na própria direita, ao próprio governo. E nós não éramos capazes de proporcionar uma base pro presidente governar. Tudo bem, meu amigo, o que ele falou, o que ele fez, quem já resolveu com ele, eu já sacudi ele aqui. Paulinha Marisa também já deu a sacudida dela. Só que, como muito bem pontuou aqui o Italo Lorenzão no Twitter, ele disse, meu amigo, vou parafrasear porque eu não recordo aqui, vou tentar ser o mais fidedigno possível. É o seguinte, meu amigo, se você não entende que é necessário, ainda que transitoriamente, você fazer alianças políticas com quem você despreza, seu lugar não é na política. E realmente tem toda a verdade isso aí, com substância, isso aí resume tudo, tudo, pelo menos na política brasileira. Pelo menos o Roberto Jefferson, creio eu, que não vá fazer o que Bivar fez. E sem por vir, como já dito, também o Roberto Jefferson não está exigindo que o Aliança deixe de ser criado. Muito pelo contrário, ele dá total apoio ao Aliança. Ele diz, rapaz, fica aqui, quando o Aliança estiver lindo, peru, maravilhoso, todo de terninho, todo bonitinho, você pega e vai com o Aliança pelo Brasil, sem problema, tranquilo e calmo. Então, aqui fica o meu registro, neste sentido de apoiar a junção do presidente da república junto com o PTB. Ah, mas isso vai arranhar todo o verniz conservador, vai arranhar toda a estrutura conservadora. Meu amigo, é muito complicado. Se não for assim, a Constituição Brasileira, ela tem um sistema político que é praticamente ingovernável, sem corrupção ou coalizão. Como o presidente da república não vai se corromper, só resta coalizão. Então, aqui fica registrado. Agora, quero falar rapidinho sobre o caso da meninazinha de 10 anos. Aqui, nós temos que entender. Eu vou dar o meu parecer, a minha visão, você consome, você pode concordar ou não, isso não vai mudar a nossa relação, a nossa amizade, isso aqui não vai mudar nada. Eu continuarei aqui defendendo o presidente da república, mas eu espero que, de repente, quem tiver uma outra visão, pare pelo menos um tempinho e escute o que eu estou falando. Meus amigos, quando a gente fala aqui, quando a gente trata do direito à vida, nós tratamos de um direito indisponível, tá? Um direito indisponivelmente divino. É um direito que somente a criação, somente o poder, o criador do nosso Deus, pode proporcionar. Você fala, tudo bem, mas uma meninazinha de 10 anos vai ser fadada a ficar lá, ter uma criança oriunda de um ato tão ruim desse, que eu não vou ficar falando o nome aqui, porque vocês sabem, né? Eu não tenho network, então eu posso sofrer alguma complicação sobre o estu, tá? Vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Pois pronto. Quando a providência divina, meus amigos, a providência divina é perfeita. Deus é perfeito. Se ele criou, se ele permitiu, se houve a questão da gravidez da mocinha, da meninazinha, coitada, se essa criança não tivesse que vir ao mundo, ela realmente não viria. Sofreria algum tipo de amor espontâneo, alguma coisa ia acontecer para que ela não viesse ao mundo. Nós não podemos confundir. Uma coisa é o ato, o crime que foi cometido, que é um crime absurdo. Para mim, meu amigo, estaria atrás da agrada para sempre. Não tem conversa afiada, não. Mas outra coisa é a inocência da criança. E, ademais, a gravada. Agora você para e vai me ouvir. Dona Maria, seu José e Urbaitula. Me ouçam aí. Esperar, principalmente esperar até seis meses. Seis meses. Quando eu tive meu filho, eu vi do lado dele. Tinha um meninozinho nascido de seis meses. Vocês precisavam ver o amor. Mas o amor que a mãe estava dando para ele. Olhando nos olhinhos dele, sabe? O bichinho bem pequenininho. Me nota o meu microfone, mas era muito pequenininho. Bem pequenininho. Por acaso, essa criança e essa mãe moram perto da minha residência. E eu digo a vocês, meu amigo. Hoje o garotinho está taludo, grande, correndo, brincando. O que vocês precisam é ver. É demais. Agora você imagina se essa criança que foi, cuja vida foi ceifada. Houve um assassinato ali, meu amigo. Vocês imaginam se essa criança tivesse sua vida assegurada. E mais à frente, meus amigos, a história fosse contada. Você não consegue curar um trauma, que é o estupro, causando outro trauma, que é o assassinato. Não dá para fazer isso. Você quer ver? Os mesmos que protegem o direito da mulher. Não, nós temos que coisar, não sei o que. Garantir que a criança não coisar, que a criança faça isso, que a criança faça aquilo outro. Que a criança não tenha o coisar. Então, os mesmos que querem ceifar, não digo todos, tá? Mas os mesmos, a grande maior parte aí, a grande maioria, que quer ceifar, que quis ceifar, foi a favor do ceifar, do direito da vida dessa criança, caçassem nessa criança aí. Esses mesmos, meus amigos. Se você perguntar, e a pena de morte para aquele boy ali, o estupador, seria a favor? Eles automaticamente dizem não. Eu sou contra as duas hipóteses, as duas opiniões, tá? Tanto a morte quanto o aborto. Então, meus amigos, aqui fica registrado o seguinte. Entendamos, pelo menos na minha visão, na minha humilde visão. Você pode discordar, mas não fique chateado comigo. O direito à vida é inviolável. Basta, para eu mudar de opinião, você me apresentar uma única, uma única pessoa que tenha sido abortada e diga que não se importou. Nós vamos ficando por aqui. Um grande abraço, um beijo a todos e até breve.